Golpe duro. Foi assim que o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho descreveu o sentimento ao ser flagrado com documentos paraguaios com conteúdo falso em Assunção no início de março. A declaração foi dada durante a primeira entrevista a um meio de comunicação desde que Ronaldinho e o irmão Roberto de Assis foram presos. O conteúdo foi publicado no domingo. A dupla está detida em um hotel em Assunção e aguarda a decisão do juiz sobre um pedido de liberdade condicional. Ronaldinho pagou 1,6 milhão de dólares como garantia para que um juiz paraguaio ordenasse a prisão domiciliar dele e do irmão. A diária do hotel para os dois foi calculada em 700 dólares. O ex-ídolo do futebol disse que espera recuperar a liberdade o mais breve possível, depois de reafirmar que a intenção sempre foi colaborar com a investigação judicial. O inquérito já soma 16 pessoas detidas, a maioria policiais e oficiais. Outros três brasileiros, entre eles o empresário, além de Ronaldinho e o irmão, também cumprem a medida cautelar. O episódio levou à demissão do diretor de migrações. Obrigado. 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 Obrigado.